Não que a gente fizesse corpo mole, absolutamente. A gente trabalhava mais naquela música, trabalhava, se desse tempo, também bastante na segunda música, até ela ficar bacana, entende? E hoje é difícil, né? Porque prejudica um pouco para quem vai gravar essa correria, de tem que gravar uma, duas passadas, já vai. Não dá tempo de você, de repente, criar mais coisas ali e tal, ou não? Basicamente, basicamente, o arranjador leva tudo isso. Tudo pronto, né? Tudo pronto, entende? E algumas coisas são modificadas na hora. Às vezes, não. Às vezes, não. Você chega do jeito que está ali e se gravou, entende? Mas, antigamente, você... Eu era, talvez, um dos poucos que ia com a base todinha pronta. No Gonzaguinha, eu fazia pré com ele. Porque eu tinha... Eram poucos músicos que tinham gravador de oito canais. Eu fazia uma pré com o Gonzaguinha em casa. Já levava, então, praticamente tudo mastigado, né? Já levava praticamente pronto. É, levava tudo mastigado. E, inclusive, até assim, pô... Tinha uma frase assim, de pô, escreve essa frase aí, que essa frase é bonita, tá bom. Anotava, escrevia no cifrado e ia para o estúdio. Naquela época, eu escrevia separado. Hoje, é tudo bem mais prático, né? Eu escrevia baixo, escrevia guitarra, escrevia tudo separado, né? Fazia uma grade e escrevia separado. Dava um trabalhão, né? É, mas havia mais tempo também, né? Para fazer, né? É, para fazer. Então, às vezes, minha mulher fazia as cópias. É mesmo? É, a Laide tem uma caligrafia maravilhosa, cara. Botava a mulher para trabalhar mesmo, né? Sim, ela fazia as cópias. Às vezes, fazia a cópia de grade. Aliás, eu tenho uma história lindíssima para te contar. Não sei se você sabe. Eu estava em Brasília. Eu escrevi dois arranjos para a Sinfônica da Orquestra Nacional de Brasília. E eu escrevi duas, Chiquinho de Moraes escreveu dois. Mas, quem mais? Eu sei que a gente foi para lá. E aí tem um arranjo maravilhoso, Chiquinho de Moraes. As rosas não falam. Sim. Jamelão cantando. Era um projeto que era assim, samba e enredo com orquestra sinfônica. Maneiro, legal. Então, a gente tinha a percussão nossa com um cavaquinho. Entende? Percussão de samba com um cavaco. Sim. E a orquestra. Com a percussão deles, né? Aquelas tímpanos e aquelas coisas todas. O Chiquinho fez um arranjo maravilhoso, de as rosas não falam. Maravilhoso para o Jamelão cantar. Jamelão subiu no palco. Olhou na grade. Você já viu? Imagina a grade de orquestra sinfônica. É isso aqui assim, ó. Isso aqui assim. O Jamelão olhou na grade, fez assim. Falou, Chico, é aqui que eu entro? Ele é, ele, legal. Por isso que ele ficava irritado quando falava puxador de samba. Ele era, sem desmerecer, puxador de samba. Mas ele se considerava além de puxador de samba. Sim, sim, sim. Ele lia a partitura de orquestra sinfônica. Sim. O puxador é um termo que desmerecia, talvez, na visão dele, essa qualidade dele, né? Só era puxador, não acrescentava isso. Sim. E que ele era um puta intérprete também de música popular. Sim. De, 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 como é que eu vou dizer? De, de... Música de MPB. Música popular de MPB. Sim. Sabe? Não era só samba e rendo. Sim, sim. Entende? Daí ele canta, as rosas não falam. Aliás, ele canta lindamente. Aí você pensa assim, puxa, a vida do cara tinha razão de ficar irritado. O cara pega uma grade de sinfônica e fala, é aqui que eu entro? É no compasso tal aqui? Não, ele bateu o olho e falou, é aqui que eu entro? O Chico falou, sim. Ele é ok. Chega comigo. E, cara, a introdução que o Chiquinho fez não é qualquer um que entra não, meu amigo. Sabe? Porque ele conta uma história, a introdução... Sabe? Você pensa que é a abertura de um filme, de tão lindo que é. E aí, quando vem, o Jamelão entra. Cara, a gente sentado ali no ensaio, cara, a gente se debulhou em lágrimas ali. Que bacana. É outra figura, assim, também, que marcou demais. O Jamelão era copista. O Jamelão era copista. Pegava as grades da Rádio Nacional, dos maestros, rodamés em alto. Ele, cara, ele copiava tudo. Ah, então deve ter sido ali que ele aprendeu, então, a ter essa familiaridade toda. Sim, sim. Ele sabia de grade, conhecia grade. De tanto fazer cópia, ele sabia onde é que acabava a introdução e onde começava a voz, onde começava o canto. Que bacana, cara. Por isso que ele odiava ser chamado de puxador, não pode? Claro. Como é que vai chamar um homem de puxador, um homem que lê partitura de orquestra? Isso é louco, não pode. Claro, e aí ele passou, passou a parte dele, sentou, abriu o jornal e ficou olhando. Tipo, já fiz minha parte, né? Tipo, assim, eu já sei. Caramba. E cantou um outro samba enredo depois. Caramba.